Deixa eu chamar elas aqui Deixa eu ver se elas conhecem Tá bem, minha filha? Tô bem, pai, você? Tô bem, tá bem? Tá bem, você? Tô bem também Seguinte, vocês conhecem o Crimozinho? Sim Vocês viram o vídeo? Já assim, a gente conhece dos vídeos, né? Eu falei que mulher mata mais que arma E ele é o tipo de pessoa que vai morrer por uma mulher Um exemplo, ele gosta de mulher Mas mais do que o normal Mais do que o normal, acima da média Então é o seguinte Eu vou ligar pra ele Provavelmente eu vou falar Crimozinho, vem pra São Paulo Ele vai falar Tô, não quero Aí vocês vão falar Crimozinho, vem aqui É tipo assim, galera No meio do vídeo eu vou falar Ah, você não quer vir? Aí vocês falam Olha o que eu tenho pra você se você vir E vamos ver se ele vai mudar de ideia mesmo Se realmente ele tá num problema Você fala Ah, Crimozinho, se você vir É só pra zoar Ah, isso aqui é Zinho Vai ganhar um beijo Fala assim, ó Você vai testar meu peito Não sei Ah, não Fala pra ele Ah, é Fala 0KM Você pode testar Eu vou escolher ainda Eu vou testar, entendeu? Ah, vai escolher ainda? Mas já tem um Já, já tem alguém na minha mente Já? Pera, já O que a princesa e a Maria Tão fazendo aqui No lugar certo Fraternidade X Guarujá Então eu vou tentar ligar pra ele Gravar essa cena aqui Vamos ver no que dá Galera E com vocês UFC das meninas Vamos lá Vamos, vamos Caraca Sem cabelo Não, sem cabelo Quer tirar os brincos não? Nossa, tira, tira Vai Aí que isso? A gente vai se matar Sei lá Porra, ó A polonesa tá Vamos, vamos Sem cabelo Sem cabelo Sem porrada Sem cabelo E aqui perder Vai pular na piscina A água A água tá quente Tá Nossa Caraca, vai dar ruim Faz amor Você já brigou alguma vez na escola? Já De porrada mesmo? Já É um teste Finge na menina que você mais odeia O que é isso? Eu olho pra ela Eu amo esse neném Não, não é ela Não é ela Mas finge a menina que você odeia Vou ter que olhar pra você e pensar numa menina que eu odeia Aí, vocês apostam em quem? Apostam em quem? Aposto pra Sofia Caraca, 1x0 pra Sofia Aposta de quem? 1x1 2x1 pra Sofia Eu não sei 2x1 pra Sonara Você aposta em quem? Na Sofia Ou na polonesa? Não, você aposta em quem? Na porrada 2x2 Você aposta em quem? 3x2 Polonesa ou Sofia? Polonesa Polonesa, 4x2 Sofia, eu acho que sou 4x3 É Você tá fumando, pai? Drogas? É cigarro Tá bebendo, é drogas Eu volto na polonesa Polonesa, 5x3 Quem? 6x3 pra polonesa Quem, Larissa? Tá quanto? 6x3 a polonesa Eu vou na Sofia 6x4 E é o seguinte Hoje a gente tem a presença ilustre Da mulher do Bronx E é o seguinte Bronx Você vai ser o juiz Marcha Marcha Pode ser? Isso, Maria, pai Bronx trouxe a esposa A filha Puxa o chinelo pra ele Bora lá, juiz Bora, pai Caraca, pai Caraca, o Bronx é outra pessoa Vai, um Calma, calma Quem perder? Pai Quem perder a gente vai ser jogador na piscina Ei, pai Por que que o Rafinha Tua faca com a polonesa? Meu irmão Acho que te apaixonou, né Caraca O caralho Aqui é sem corte Dez Vai aparecer Cinco Dois Dois Quatro Três Dois Um Marcha Mano, a polonesa vai pra Porra, mano Caraca, velho Olha isso Mano, a polonesa foi pra cima, velho A polonesa foi pra cima, velho Caraca, Sofia Mano, a polonesa tá no gás A polonesa tá no gás, velho A Sofia tá Tá na baixa Tá na baixa Retraguarda Segura Sem cabelo É, não, juiz Caraca, a Sofia agarrou A Sofia agarrou A Sofia agarrou A polonesa tá tentando Agarrar uma outra A Sofia agarrou aqui Deu o golpe de sexo por trás Pro telefone Esse é o golpe de sexo por trás Pro telefone Eita, pega só O juiz Quase pega o juiz Agarrou Eita Sofia virou Sofia virou o jogo Sofia virou o jogo Polonesa tá por baixo Agora Agora a Sofia tá dando O golpe de sadomasoquismo Mas não é isso O golpe de E agora? Eu tô morrendo Não, isso aí Isso não mobiliza, Sofia Tem que Corra Não, vem o 17 Um beijinho pra terminar Vai Não, chega Oh, virada, virada, virada Virou, virou 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 Chamou no golpe Virou de novo Peito mostrando Eu tô morrendo Figas Figas Pede água Pediu água Pediu água, pediu água Pediu água Opa Pediu Life Pediu Life Virou 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 Retroviou A Sofia A Sofia tá dando golpe Experiência de sexo Por telefone E aí? Calma Acho que deu empate Acho que deu empate Só que o empate vai dar as duas travas Rapidão Tirei Roupa Da porra, vai tomar no cu Segundo round agora Segundo round Segundo round aí Ai, meu Deus Pega a polonesa, polonesa Pega Joga aí A porra Matou, matou Matou Batizada Aê Isso vai ter que passar pelo batizado Tá pulando na bola de um jogo Pacheco, pularam com seu celular, Pacheco Pacheco, pularam com seu celular Manda Pacheco, pularam com seu celular Qual foi? Pacheco, pularam com seu celular, Pacheco A Sofia pulou A Sofia pulou Obrigado.